Olá pessoal, olha só que legal, mais uma vez o trabalho realizado pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres aqui da cidade ganha destaque nacional. Desta vez o Cetas é um dos vencedores do 29º Prêmio Expressão de Ecologia na categoria Conservação da Vida Silvestre. Barueri participou com um projeto sobre o processo de construção de uma política pública de conservação da fauna silvestre, detalhando a história do serviço e o papel que tem exercido na preservação ambiental. O Cetas Barueri surgiu em 2011 com o objetivo de recepcionar, triar, reabilitar e destinar animais silvestres resgatados e apreendidos. E de lá pra cá já recebeu e tratou mais de 16 mil animais. Claro que tem que ser referência mesmo, né? Parabéns aí a toda a galera da SEMA pelo excelente trabalho. Eu volto amanhã e você já sabe, né? Espero por você. Tchau!